A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprendemos que quando encontrar uma promoção da concorrência com um ou outro produto mais barato, aproveite, vá lá e compre. Agora, quando tiver que fazer a sua lista de compras e poupar à séria, venha ao Pinho Doce. Aqui não é só o preço de um ou outro produto que é mais barato, é o cabaz inteiro, é o total da despesa que lhe sai mais em conta. Porque é para si que damos o nosso melhor todos os dias. No Pinho Doce o preço é super baixo e ponto final. Compara e comprove. Pinho Doce, venha cá! Apresente-lhe o frango do campo Pingo Doce. O único com co-co-co-co-co quer dizer frango de verdade. Criado ao ar livre e alimentado com cereal. Frango do campo Pingo Doce, 2,99€. Pinho Doce, venha cá! Pinho Doce, venha cá!